MULHERA AMOR E TÁ CERTO Amor e ser tu, 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 ser Antigamente, antigamente, assim Antigamente eu estava atrás de ti, mulher Tu não quis saber de mim, mulher Hoje em dia deste contas que falta, falta, falta este é ti Deste contas que eu faço farta na tua vida Eu quando dizia pra ti, pensava, estava a te mentir Hoje em dia mulher, desatei de mim por quem? Ai-ya, 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 ai-ya Dei me procurar, vem ver se for assim não dá Vai com tua bússola, lá-lá-lá-lá Vai com tua bússola, mulher Não quero mais dar, mulher Resposta pra ti, mulher Tanta cena não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Então vai com tua bússola Se foi pra falar do passado, mulher Não quero saber não dá Vai com tua bússola, lá-lá 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 Vai com tua bússola, lá-lá-lá, yeah Eu não quero mais saber de ti Quebraste meu coração Já não dá, já não dá Já não dá, 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 dá Se foi pra me procurar, então vai com tua bússola Mulher, amor e tá certo, yeah-yeah Amor e certo, 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 yeah Mulher, amor e tá certo, yeah Mulher, amor e tá certo, 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 ser Mulher, amor e tá certo, certo, certo e certo, amor e tá certo, czer Mulher, então vai com tua bússola Se foi pra me procurar E também vou até por seu lado